Olha o que a gente tem! O Dioli! É, isso mesmo! E quando a gente se deve, eu acho que a gente volta com isso. Porque... Acabou muito o salão, né? Receita no celular? Ah, daí não vai falar. Não, não, e as resistências que eles colocam nos negócios, não tem problema. O problema deles não são independentes. Eu só vou colocar ele no cano, atravessando o barco, que daí ele vai deslizando. É, mas é isso que a gente tá fazendo. Tá tirando, o barco tá deslizando. Mas a gente tá dando. Tá passando, tá passando. Vai voltando. É o meu barco que tá dando, né? Sempre meu. É o meu barco. Ó, vai ser alto, né? É, eu acho que ele vai ter que ficar aí em cima até chegar no barco. Eu acho que ele vai aqui na... Vai aqui. Vai lá pra casa esse aí. E a fila tá aqui, olha. Não, ele vai ali, né? Assim. É, eu acho que ele vai, né? É, eu acho que ele vai lá. É, eu acho que ele vai lá no barco. Tchau, tchau. Obrigado.